Música Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá Valorapatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Escapist, pessoal Estamos de volta pra mais um dia, é o seguinte Aparentemente eu fiz cagada no último vídeo, tá? Eu deixei a madeira na mesa Ué? A madeira ainda está aqui, e foi por isso que acharam meus itens no meu buraco Ah não, eu guardei, não, não sei Ou não salvou? Eita, não salvou, galera Caraca, não salvou o meu jogo, que bizarro, na hora que eu dormi não salvou ele, mano A gente voltou um dia nessa parada Como assim, como assim, galera? Voltou um dia no jogo, mano Puta, que loucura Mano, que loucura, não salvou, não salvou, vocês viram, a madeira tá lá, a navalha tá lá Caraca, velho, eu tinha salvo, eu terminei o vídeo dormindo, que coisa insana, era pra ser o dia 3, o jogo estranhamente não salvou, pessoal Caraca, como assim? Então estamos repetindo o dia 2, sim, aquela cagada que eu... eu nem vi onde é que eles estão indo revistar, porque eu fiquei loucão Mas bom, não vai ser no meu quarto, isso é certeza Então é o seguinte, pessoal, nossas regras mudam, a gente ainda tem que fazer amizade com o maid E tem que fazer um buraco no chão, então qual que é a parada? A gente vai vir aqui, eu não preciso comer, certo? Foda-se Então a gente já entupiu o rabo de colher aqui Deixa eu pegar várias E a gente vai colar no quarto e fazer o nosso negócio Beleza, ninguém viu a gente saindo, nem aquele carinha ali Aqui não é o meu quartinho O meu quarto é... cara, que bizarro, galera Eu não sei porque aconteceu isso aqui, mas tudo bem Bora cavar o chão, então Eu quero... ué, e daí que tá cheio? Não me importa que tá cheio Bora então, a gente vai começar a cavar o chão de novo, galera Eu não sei porque diabos aconteceu isso, mas que bom Mano, sem maldade Eu acho que eu até cheguei a gravar eu indo dormir salvando o jogo Eu não faço ideia do porquê não salvou O que me deixa um pouco assustado também, mas tudo bem Acabou que calhou, que foi positivo Eita porra, ele tá vindo aqui? Não Tá, eu tenho que trabalhar Agora, qual que é a parada? Eu tô cagando pro meu trabalho, essa é a real Deixa eu guardar essas colheres aqui Pra depois eu voltar e cavar mais A gente não vai trampar Mano, eu preciso de arma Ah, eu tô com a Sock Mace Eu preciso ir lá trombar o Marques Pra roubar o trabalho dele de novo, né? Eu tô com algum item proibido aqui Putz, eu acho que eu tô com a Mace Será que eu posso passar por... Ah, beleza, como tá na mão eu posso passar pelo detector O Marques, eu tô ligado que ele passa aqui por trás Pra ir pro trabalho dele Olha ele aqui, ó Vai, baixa no Marques Baixa no Marques, baixa no Marques Olha, o guarda ali não tá vendo, mano Como assim? Que loucura Beleza, batemos no Marques Aí é só pegar a roupa dele E dropar a roupa dele Isso aqui eu vi nos comentários de vocês Que fazendo isso agora, quando ele acordar Ele vai ter que ir até a cela Pra pegar a roupa de volta, né? Ah, mas eu pera Eu não posso deixar a roupa aqui Eu tenho que ficar com ela Porque ele agora vai lá na cela dele Pra pegar outra roupa Quando ele voltar, eu sento o cacete nele de novo Até ele perder o emprego E eu roubar o emprego dele Olha, ele passou pra mim peladozinho Nesse frio peladozinho Que beleza, né? De ele voltar, a gente sova ele na porrada de novo Ele vai de novo buscar E a gente faz isso até terminar o trabalho Eu vou ser demitido Ele também Opa, eu tô aqui trabalhando Ou montar o vão Eu tô aqui procurando ervas Galera, eu não sei porque voltou De verdade Mas que bom que voltou Vamos ter uma segunda chance Na vida de um presidiário aí E aí depois eu já roubo O trabalho do Marques Que é o de carregador Certo? E caraca Eu tô bem assustado mesmo Olha o Marques ali, ó Eita porra Eita porra Policial aqui, ó Vai, 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 vai Senta a porrada Senta a porrada no Marques Bati de novo A gente pega de novo o negócio Olha, ele tá com pedaço de vidro, mano Como assim? Eu não vou pegar não Porque vai dar merda se eu pegar Beleza, deixa ele peladinho então E aí ele vai demorar duas horas de novo Pra ir lá pegar a roupa dele E a gente vai Senta o cacete no Marques de novo Mano, que mancada, né, velho? Mas é um bom jeito, galera Eu tô usando a técnica de vocês aqui Pra roubar o emprego do Marques Zero Porque cada período Nesse segundo emprego aí Me dá 40 doletas E no período vago Eu vou lá cavar embaixo da mesa Pra guardar os meus itens proibidos Por exemplo, a madeira e a navalha Que estão no meu inventário Certo? O bom dos empregos nessa prisão É que a gente não precisa ficar preso Em algum lugar Que nem na lavanderia da primeira prisão É que a gente fica livre, né? Isso é bem legal mesmo Esperar o Marques passar aqui de novo E socar ele aqui no cantinho do caminhão de novo Porque ninguém vê Quando a gente tá fazendo Eita, já era Perdeu o trampo Marques Chora Será que eu tenho que bater nele de novo ou não? Bater ele Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai, 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 sai Puta, ferrou Cadê? Tá, eu fui demitido Marques também Provavelmente Vamos fugir Vai, 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 vai É só 14% de alerta Dá pra fugir Sem caô Tá Beleza 12% Assim, bora pro meu quarto Aqui é o meu? Não, aqui é a mesa do coelho Opa Onde eu devia estar? Ah, eu devia estar fazendo exercício Então vamos lá Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Eu quero fazer exercício mesmo Tá, vamos lá Malhar um pouco É bom malhar porque eu preciso ficar forte O pessoal falou que é importante eu ficar forte aqui pra bater em policial Aparentemente o buraco embaixo do chão eu não vou usar pra fugir Apenas pra guardar os itens proibidos Eita, pô Tá rolando porrada ali Deixa a galera socar ali e apanhar O mage desmaiou Alguém foi pra lá Eu vou aproveitar que o mage tá aqui desmaiado Roubar dele Essas duas paradas que eu nem sei pra que serve Mas eu acho que uma delas eu consigo fazer A tinta os pau Eu consigo fazer o uniforme de policial E aí eu tenho que ver pra que serve a navalha Talvez sirva pra alguma coisa que não fazer armas Certo Beleza Não é item proibido O que é melhor Então eu vou poder até guardar na minha gaveta E eu posso presentear a galera com isso Deixa eu ver meus jobs Eu preciso achar uma revista pra ser em play Playing cards do terror pro Lipão E um pôster pro mage Ok Beleza, tomamos banho Ah, eu tenho que ir lá pegar meu job novo, velho Vamos lá Tem algum item proibido aqui? Não Trabalho novo eu quero unloading Pode aplicar Ai, porra Eu preciso de intelecto 60 Eu tinha esquecido disso Mesmo a cagada do outro vídeo, né, mano Ai, vamos lá na livraria então Estudar até pegar 60 Porcaria Bom, eu tenho que ter em mente Que a revista noturna hoje é no meu quarto Certo? Então eu preciso pegar os itens Os itens proibidos e guardar na privada Antes da revista E depois eu Eu arrumo essa parada, né Vamos estudar o máximo que der aqui Puta, que merda, mano Eu tô Cara, é ruim perder o progresso Isso é bom porque eu tinha me ferrado no último dia Mas é ruim porque, tipo, atrasa tudo, né O pessoal mandou me avisar também Que a rede subterrânea Ela é Elétrica Então eu tenho que tomar cuidado pra cortar as coisas Continuar aqui Estudando os livrinhos Cara, e essa escadinha aqui? Tem uma escada pra subir no alto desse prédio O que será que tem em cima dele? Uma parada que eu vi é que teve um menino que falou que fugiu Utilizando chaves aqui, né Então você pega, faz uma massa Uma chave E consegue fugir desse jeito Bom, eu tô aproveitando o período livre Quem tá aqui? É o terror, tá Eu preciso pegar as cartas com terror, né A polícia já parou de ficar no meu pé E eu preciso pegar pelo menos 62, 63 de inteligência Porque a inteligência baixa um pouco e eu me ferro Tá, beleza Terminamos aqui, 94% Deixa eu... Período livre agora Qualquer coisa eu vou tomar banho E na hora da janta eu posso ir ali de novo Acho que agora vai ter o segundo período de trabalho, na verdade E eu só vou conseguir roubar o emprego do Mark Zero amanhã Me deixa tomar um banho Ô Cris, caramba Deixa eu me banhar, rapaz E eu preciso dar presentes pro Benji Porque o Benji tem que ser meu amigo pra ele não... Cara Aí, beleza Refeição noturna, dane-se Eu vou lá estudar mais A não ser que tenha um trancado a biblioteca Mas eu acho que não Acho que eles deixam lá aberto Eu não preciso me alimentar, né Então tchau Vambora Tentar pegar o máximo de intelecto Talvez se eu conseguir pegar 60 e pouquinho aqui Ainda Eu já consigo Me registrar no emprego do Mark Lá antes do Antes do próximo período de trabalho, né Beleza Mais uma leitura Vamos lá Quanto que eu tô? 48 Acho que não vai dar, não Tá, mas velho É bom a gente repetir o dia Porque a gente acaba arrumando as coisas Que a gente fez cagada, né, jovens Que loucura Vai, vai, vai Mais um livro Lido Outro Ih, caralho Tá, agora era hora pra trabalhar Mas eu não tenho como trabalhar 55 Pegar o máximo de inteligência Que eu conseguir aqui com a minha energia Descansar Voltar pro quarto Guardar os itens proibidos na privada E tentar cortar um pouco O... Cavar um pouco no chão lá, né Eu vou ter um prejuízo de dinheiro Por causa disso Mas foda-se Essa é a real Bem foda-se mesmo Quanto de intelecto? 63 Olha, a mulher do mage parou de escrever pra ele Hipsters Vamos embora Diz, o que você tá vendendo? Deixa eu ver o que ele tá vendendo Nada que eu... Ele tá vendendo roupa de guarda Talvez a roupa de guarda seja importante pra eu fugir também Bem notado, né Beleza A gente vai lá no meu quarto agora Porque eu tô ligado que eu tenho alguns itens proibidos Que eu preciso guardar Meu quarto é esse aqui Então eu preciso guardar a madeira Preciso guardar a gilete Presta atenção Nomes vermelhos Patefo Nenhum Ok Então o pessoal falou que pra pelo menos por enquanto Eu guardar aqui, né Antes da revista E tirar antes Eu não posso dar descarga Senão vai dar merda Preciso descansar, véi Aproveitar que tá no período livre aqui Vamos lá pro... Tomar o banho aqui Pra eu me recuperar de novo Beleza Essa estratégia de tomar banho pra recuperar Também é bem bacana, né E o dia aqui nessa prisão Ele dura mais, né Eu não sei porquê Tá tendo o período de trabalho agora Até as oito Eu acho que vai ter uma reunião O jantar e a revista Ou é o jantar, a revista e a reunião Alguma coisa assim Whatever Eu vou... Eu vou pro meu quarto lá Cavar durante o jantar, né Nossa, os caras passam Toda hora eu tô tomando banho Eu sou tipo um tarado, né Banho de uma hora, diga-se de passagem Bom, vamos lá no meu quarto agora Beleza Pega as colheres Guarda isso e isso Beleza Tá, eu tenho tinta ali Mas foda-se Vamos cavar essa bagaça aqui T3, eu preciso fazer esse buraco bem rápido Pra guardar os itens proibidos ali E poder salvar de uma noite pra outra, né Se eu fechar o jogo com os itens na privada Eu perco os itens Bom frisar isso Bem, mano Foi só por ter certeza Que ele não ia me encher o saco aqui, né Tá, quebrou uma colher Mas vamos lá O buraco tá em 60% Drizzy O que você tá fazendo no meu quarto, seu filho da puta Caralho Qualquer um pode entrar no meu quarto assim, mano Que absurdo Vamos lá Hora do banho Foda-se Eu não vou lá tomar banho Eu vou continuar cavando Dá pra continuar cavando Quanto que tá Pera aí Saiu o oficial ali Eu tenho que ficar só de olho, né 88 92 96 Ai, ai, ai Opa, oi Tô indo Tô indo, tô indo Meu Deus Deu certo já Caralho Tem todo um formato da cela aqui Tá, vambora Vai Beleza Calma O que eu preciso Eu tenho terra aqui Pra que serve essa terra Eu não sei Mas a gente vai pegar os itens proibidos Vai abrir o chão Vai pular E vai dropar essas coisas aqui Não dá pra dropar aqui Que bosta E agora? Socorro Tá, eu vou dropar em qualquer lugar Não, mano Não posso dropar em qualquer lugar aleatório Aqui, velho Larga aqui Beleza Que aí amanhã vai sumir Opa, tô indo pra reunião, gente Ô, cheguei Ei, reunião 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 Lipão e terror Ah, mudou, velho Olha só Como a gente deu o reload aqui Mudou Não vão mais na minha cela Caralho Que medo Beleza Eu preciso achar Eu preciso achar emprego Amanhã de manhã A primeira coisa que eu tenho que fazer É ir lá correr atrás do emprego Do Mark Zero Certo? Sunny Play tá vendendo o quê? Cola Medicina Madeira E Escada, né? Ok Mano, eu preciso muito ir lá Debaixo da terra E ver o que eu posso conseguir lá, né, mano? Apesar que eu preciso explorar antes Agora é a noite A noite acho que é um bom momento Eu preciso de uma lanterna Puta, lanterna Não é à toa que serve a lanterna A lanterna serve pra gente Caraca, que loucura Filha da puta Ele tá dormindo Tá, o Maid vai me dedurar ainda Isso é um problema bem sério A gente vai dormir Mas sabendo que o Maid vai me dedurar Eu não posso abrir o chão perto do Maid Porque ele é cagueta Ele não gosta de mim Eu vou lá subornar ele Maid, Maid, ó Toma Toma 10 dólares aí de presente Filha da puta, mano Ele me caguetou, velho Caraca O Maid vai me caguetar, mano Eu não acredito nisso Eu não posso tentar fugir Ele vai me ferrar, mano Eu tô muito em choque Caraca Bom, pessoal O que eu tô fazendo é o segundo dia A gente já terminou mais um episódio Se vocês quiserem ver o que vai acontecer Nesse terceiro dia Não esqueçam de avaliar Deixando o joinha favorito A gente acabou voltando no tempo Que foi muito bom, né, galera? E é isso aí Espero que tenham gostado de mais esse episódio Espero vocês numa próxima Um abraço do Patefo Até lá E valeu!